Bom dia, queridos irmãos, amigos, a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida. Que bom que hoje estamos aqui, mais um dia, mais uma manhã abençoada e nós vamos começar esse dia orando. E hoje o tema da nossa oração é resistindo ao dia mau, orando, aprendendo a orar para resistir ao dia mau. E o dia mau é um dia inesperado, um dia que ninguém deseja, ninguém espera, mas quando você menos está alerta, ele acontece. Acontece uma situação, acontece um problema, algo na sua vida e você muitas vezes não sabe como lidar. Então nós temos que orar, nos preparar, buscar do Senhor para que a gente possa realmente atravessar toda e qualquer situação que possa surgir na nossa vida com sabedoria, sabedoria do Senhor. E é isso que nós vamos fazer hoje, orar para quando esse dia mau chegar, nós estejamos totalmente preparados. E o pastor Oswaldo Lobo está aqui comigo e juntos nós vamos conduzir essa oração no dia de hoje. Olá, queridos, muito bom dia, a paz do Senhor a todos. Sou o pastor Oswaldo Lobo e hoje, como a pastora Fabíola disse, vamos orar a respeito de dias inesperados. Para isso, o apóstolo Paulo, ele diz, tome toda a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, diz, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes, firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, não é contra carne e sangue, mas contra poderes, autoridades, contra príncipes das trevas e contra poderes deste mundo espiritual nas regiões celestiais. Por isso, ele vai repetir no verso 13, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabalável. Essa é a palavra, inabalável, nada vai te abalar. O dia mau, ele não marca encontro conosco na nossa agenda, o dia mau, ele não te prepara. Na verdade, nós temos que estar prontos e é por isso que a armadura de Deus vai nos proteger desse dia. É o dia em que você recebe a notícia de que a tua empresa que você está trabalhando vai fechar, ou que alguém vai te substituir no seu emprego, ou que o seu casamento fica abalado, ou vem uma notícia triste a respeito da sua família, das pessoas que você ama. É um dia mau, é um dia de notícias contrárias àquilo que você está esperando. É por isso que nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Eu tenho ensinado aqui e é por isso que nós buscamos ao Senhor. Porque a oração vai tocar no trono de Deus, vai chegar não apenas na porta dos céus, mas vai chegar ao coração de Deus que é teu Pai, que é compassivo, misericordioso, poderoso, todo poderoso e responde às nossas orações. Quando Jesus nos ensina a orar, ele diz para que nós busquemos ele. Batam e a porta se abrirá. Busquem e encontrem. Batei e abrisse-vos-á. Aquele que pede recebe. Aquele que busca e encontra. Aquele que bate, a porta se abrirá. Buscar a Deus é se fortalecer no Senhor. Nós não nos fortalecemos naquilo que a nossa carne pode. Porque se nós pudéssemos fazer tudo, nós jamais nos dobraríamos, nos humilharíamos e nós não buscaríamos Deus em oração. Nós, na verdade, somos seres humanos como o pó da terra. Nós viemos do pó e voltaremos ao pó. E é por isso, então, para ficarmos prontos para as ciladas, prontos para as armadilhas, prontos para os enganos das trevas, nós devemos nos fortalecer no Senhor. Tomando a armadura de Deus. A palavra diz que nós devemos ficar firmes, cingindo-nos, nos embrulhando, tomando sobre nós o cinto da verdade. Vestindo a couraça da justiça. Esses dois elementos da armadura lutam contra o inimigo que é o pai da mentira. A verdade, ela vai impactar, ela vai colidir com o mundo espiritual maligno e vai desarmar as tramóias, as redes que o inimigo lança, através de ameaças, através de intimidações. Mas a verdade é a palavra de Deus. Jesus diz, em João 17, 17, santificai-vos na palavra. A palavra de Deus é a verdade. É a verdade que te prepara como um colete balístico, como essa couraça da justiça contra as investiduras, as aproximações de Satanás e seus demônios. A armadura de Deus também é composta pelos pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. A prontidão é um estado de preparação. Um soldado de prontidão é um soldado que não vai dormir em serviço, é um soldado que não vai cochilar em serviço. É o vigia que fica atento, que fica alerta, e que lança uma voz de alarme, de atenção a todo tipo de aproximação do inimigo das trevas. A palavra de Deus também diz pra gente usar o escudo da fé. O diâmetro do nosso escudo vai depender da nossa fé. A fé é certeza daquilo que se espera, e a firme fundamento daquilo que se crê. A partir do momento, uma pessoa que tem fé, tudo é possível ao que crê. Mateus, capítulo 17, Marcos, capítulo 9, Jesus apela pra fé de um pai. Ele diz, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Os discípulos são alertados por Jesus. Se a tua fé for como um grão de mostarda, tudo que você falar diante de Deus vai ser possível. Então, é isso que você precisa entender, que existe um escudo que apaga essas flechas incandescentes, essas flechas, essas lanças, enviadas pelas trevas, que apagam, não só nos escudam, mas conseguem apagar todo tipo de fogo do inferno em nome de Jesus. A Bíblia ainda diz pra nós usarmos o capacete da salvação. A salvação é algo que tem que estar na mente da gente. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos dá discernimento. É a palavra de Deus. A Bíblia diz que a espada, ela é mais afiada. Ela é de dois gumes, ou seja, de dois cortes. E ela penetra até a divisão da alma, do Espírito. Ela é pronta pra discernir pensamentos e intenções do coração. É ela que discerne o mal se aproximando, as intenções do mal se aproximando, os pensamentos do mal atingindo a nossa vida. E eu quero agora orar por você, pra que você permaneça inabalável, pra que você permaneça pronto, pra que você se fortaleça no Senhor, pra que você aprenda a lutar contra as forças da região espiritual do mal e possa resistir ao dia mau. Em nome de Jesus, a pastora Fabíola vai orar primeiro e eu vou orar logo em seguida. Oi, gente. Um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal, pra nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação de batalha espiritual, vai lá na nossa loja, www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá, que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Amém, Senhor meu Deus e meu Pai. Senhor, eu quero me juntar com meus irmãos nesse momento, pedir que o Teu Espírito Santo esteja nos fortalecendo, nos capacitando, nos revestindo das armaduras espirituais, nos vestindo, nos capacitando, Pai, para uma batalha, para nos preparar, para resistir ao dia mau. Ô, Senhor, que Teu Espírito Santo esteja nos forjando como guerreiros, como homens, mulheres de Deus, nos levantando, nos capacitando, Pai. Que nós estejamos sempre aptos a lutar, mas que sejamos realmente conhecedores da Tua Palavra, do Senhor, do Seu caráter, Deus, dos Seus compromissos conosco, dos Seus propósitos, dos Seus princípios, para que nós sejamos, Senhor, realmente fortalecidos em fé, cheios de fé através da Sua Palavra, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu repreendo toda e qualquer seta, cilada do inferno, cilada, Pai, que possa vir, desanimar, Pai, trazer medo, angústia, possa impedir eles, Senhor, de lutar, de guerrear, de se acharem derrotados, Senhor, eu repreendo agora, em nome de Jesus, Pai, toda a voz lançada contra eles, toda a situação, todo o mal, todo o momento difícil que eles estão passando agora, Pai, cada um agora, que está agora nessa manhã, nos ouvindo, nos acompanhando, no dia de hoje, que pode estar passando, atravessando um momento difícil, complicado, Senhor, mas que o Senhor os dê sabedoria, entendimento, e capacitação, para se preparar, para guerrear, para que sejam vencedores, para que não percam os olhos do Senhor, Pai, Senhor, que eles saibam resistir ao dia mau, resistir, lutar, Senhor, se posicionar, se manter na posição, Pai, porque a Tua Palavra, é uma palavra cheia de promessas, cheia, Senhor, de promessas de vitória, sobre a nossa vida, e que a gente não perca os olhos, não perca as esperanças, mas que perceberemos todos, juntos, em oração, Deus, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero declarar no dia de hoje, que pessoas aqui, que estão nos ouvindo, nesse momento de oração, elas vão ter suas orações respondidas, elas vão receber, Pai, a vitória do Senhor, elas vão ter, Senhor, uma vitória sobrenatural, uma resolução, de uma forma, da onde elas não esperavam, o Senhor é o Deus, que traz a resposta, o Senhor é o Deus, que conserta as coisas, quando a gente acha, que não tem mais possibilidade, o Senhor é Deus, que abre porta, o Senhor é Deus, que move montanhas, o Senhor é Deus, é que faz tudo novo, o Senhor é Deus, é que transforma, que cura, Senhor, em nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra, de bênção, de vitória, de restauração e renovo, sobre a vida de cada um, que está junto comigo hoje, aí com a gente, aí nessa oração, Pai, e que eles saibam, resistir ao dia mal, e que eles tenham vitória, em nome de Jesus, Amém, Senhor Deus, em nome do teu filho Jesus, eu quero concordar com a tua filha, e lançar sobre a vida, de cada um dos nossos irmãos, essa fortaleza que vem, do Senhor, eu quero em nome de Jesus, cobrir-los e preparar-los, com a armadura de Deus, para que resistam ao dia mal, para que estejam preparados, contra as astutas ciladas, do inimigo, que o Senhor coloque sobre eles, sim, Pai, o cinturão da verdade, couraça da justiça, o escudo da fé, as botas do evangelho da paz, o capacete da salvação, e que eles possam empunhar, a espada do Espírito, eu quero em nome de Jesus, Pai, cercá-los com teu amor, com teu poder, com a tua bênção, Pai, para que, quando o dia mal chegar, eles permaneçam inabaláveis, eu assim, os abençoo, em nome de Jesus, de Nazaré, Deus abençoe a todos, tenha um bom dia, Deus te abençoe, queridos, tenha um bom dia, todos os dias da semana, estamos juntos aqui, em oração com vocês, seis da manhã, amém, ah, e hoje a noite tem live, hoje a noite tem live, às 21 horas, vai ser uma bênção para você, hoje, terça-feira, 21 horas, aqui no canal, Osvaldo Lobo, não perca, esperamos por vocês lá, lembre-se que, temos ensinado, sobre libertação e guerra espiritual, há muitos anos, se você quiser aprofundar, nessa área, temos cursos, na plataforma, cursos.pastorlubo.com, e, você está experimentando aí, nós temos um desconto, esse mês, para aqueles que, que fizerem compras, de cursos online, temos livros lá, no www.institutoesodos.com, também, está disponível, na plataforma, o curso presencial, discernimento espiritual, aprendendo a mapear fortalezas, e destruir cativeiro, não deixe de estar com a gente, aqui em Curitiba, de 7 a 10 de outubro, se inscreva, em www.institutoesodos.com, um grande abraço, Deus abençoe, e tenha um dia abençoado.